O Brasil gasta mais de 20 bilhões de reais por ano importando equipamentos de saúde do exterior. Vai desde aparelhos sofisticados até coisas simples, muitas vezes, como máscaras, aventais. Nós precisamos produzir isso aqui no Brasil. E é por isso que o presidente Lula resolveu fazer um grande programa do Complexo Industrial da Saúde. O governo vai investir mais de 9 bilhões de reais, o BNDES e também a FINEP, recursos para incentivar a indústria de equipamentos de saúde. Não só equipamentos, também remédios. Vamos produzir aqui remédios fundamentais para a saúde do povo brasileiro. Com isso, não só o Brasil vai ficar mais saudável, como nós vamos ter uma indústria potente, capaz de garantir que não falte remédio em lugar nenhum do país. Vamos incentivar a produção de medicamentos e a produção de equipamentos de saúde. O Brasil vai se desenvolver, gerar empregos e viver melhor.